Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje pessoal eu estou trazendo para vocês o tutorial de como decorar a pequena casa moderna número 3 Se você não viu o tutorial da construção dela, o link para você poder estar assistindo o vídeo vai estar aparecendo agora na tela para vocês E no episódio de hoje nós decoramos ela por dentro Pessoal, eu não tive como fazer uma decoração super moderna, muito complexa porque a gente não tem muito espaço para fazer isso aqui Mas eu tentei fazer o melhor que eu pude, eu fiz uma pequena cozinha aqui bem compacta mesmo Aqui eu separei a sala e coloquei uma área de estoque aqui para os baús, vamos subir aqui Eu fiz um pequeníssimo quarto aqui só com uma cama e com uma estante Novamente eu coloquei o que dava para colocar nesse espaço interno aqui E aqui a gente tem uma segunda área de estoque com baús largos, então você pode estocar bastante coisa aqui Então como vocês podem ver é uma casa que eu tentei dar um leve toque moderno nela E ao mesmo tempo fiz com que ela fosse útil no survival Então você vai ter tudo que você precisa aí no seu survival, pelo menos no começo Você tem crafting table, tem dispenser com comida, tem fornalha, você tem cama Então ela é muito útil aí para o survival, beleza? Então vamos lá para a decoração interna da pequena casa moderna de número 3, pessoal Então vamos entrar aqui na casa, pessoal, para a gente poder fazer uma decoração A decoração, pessoal, para ser sincera, vai ser mais uma tentativa e erro mesmo, tá? Eu estou fazendo aqui meio que de cabeça agora uma ideia de decoração aqui Primeiramente tem esse espaço aqui que eu deixei, vou tampar isso aqui E vou trocar o chão todo aqui, pessoal Eu vou manter o carvalho mesmo no chão, pessoal, só para manter um padrão Eu recomendo, inclusive, se você fez a casa com uma madeira de outra cor Manter essa madeira que você utilizou para o chão da casa também, beleza Tampamos aqui, agora vamos tampar o segundo andar, pessoal O segundo andar vem aqui assim, tá vendo? Olha Vamos tampando, tampando Tá vendo? Olha, vem nessa parte de madeira aqui, sem segredo E a gente deixa esse buraco aqui, pessoal, para poder ser a nossa escada Eu até teria espaço, pessoal, se eu quisesse para usar uma escada de quartzo, de slab, por exemplo Fazer uma escada de verdade, entende? Mas isso vai ocupar bastante espaço da nossa casa que já é pequena Então eu acho mais conveniente pegar essa escada aqui mesmo e fazer assim Porque a nossa decoração aqui, pessoal, tem um propósito mais para o survival mesmo Do que tentar fazer uma decoração muito moderna assim Porque não faria muito sentido por causa do tamanho da casa Mas enfim, vamos continuar aqui, galera O lado de cá... Primeiramente, vamos fazer um tapete de entrada aqui A gente pode pegar aqui uns carpetes Fazer um tapete moderno aqui, bem simples e moderno Coloca aqui dois desse, dois desse e dois desse Fechou Beleza, já está aí o tapete moderno da sua casa Aqui a gente pode fazer uma mini, mini, mini cozinha A gente pode pegar a fornalha, colocar ela aqui Podemos pegar aqui... Vamos pegar aqui o detector de trilho, tá, pessoal? E vamos colocar aqui por cima, assim, olha, segura o shift e coloca, tá? Vai aparecer a boca de um fogão Eu não coloquei trapdoor aqui, pessoal, por causa que aqui é um canto de vidro E não dá para você colocar trapdoor em vidro, entendeu? Então é por isso que eu não coloquei Vamos simular uma geladeira aqui, pessoal Para fazer isso, a gente pode pegar o dispenser, porta de ferro e um bloco de quartzo Beleza A gente vem aqui e coloca o dispenser, coloca o bloco de quartzo por cima Flutua aqui, olha, e coloca a porta de ferro Aqui dentro a gente pode colocar bastante comida aqui Vamos pegar aqui, olha, 64 maçãs, carne, steak Pegar aqui isso também, isso aqui, tá bom, tá ótimo Vamos colocar isso aqui tudo dentro da nossa geladeira E aqui a gente pode colocar um bloco de quartzo, por exemplo Ou de um outro material que você queira E colocar o botão de pedra Esse botão de pedra vai ter dois sentidos, pessoal O primeiro vai ser aparecer o puxador da gaveta do nosso armário que a gente colocou aqui Mas também serve como botão para poder ativar o dispenser e pegar uma carne aqui da sua geladeira Então acaba fazendo com que a geladeira seja funcional Um outro detalhe que a gente pode pôr aqui é ou colocar uma tocha, se você quiser Para dar iluminação Ou se você colocou uma iluminação aqui, por exemplo, olha Assim, aqui ou aqui Vamos colocar essa iluminação aqui Você pode vir aqui agora Cadê, 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 cadê Pote de flor E colocar uma florzinha aqui Vamos colocar uma flor azul, que é bonita Aqui, olha Colocar aqui de decoração, tá Beleza, pessoal Aqui a gente pode pegar a madeira de carvalho novamente E tampar aqui assim Para meio que fazer uma separação Da parte da escada com a parte da cozinha Aqui eu não pretendo colocar nada, tá, pessoal Porque como é a casa pequena É bom a gente ter um espaço para a gente poder andar também Então eu vou deixar assim Se vocês quiserem adicionar algum detalhe aqui Por exemplo, se vocês quiserem colocar quadros aqui Vocês podem, tá Isso fica a gosto Um último detalhe que eu posso colocar aqui É um hook, aqui ó Triple wire hook Aqui assim Ou aqui Se vocês preferirem Vamos colocar aqui assim Porque a pessoa chega Em casa A ideia seria essa Você pode colocar o casaco Ou alguma roupa aqui Pendurada, beleza Bom Outra ideia Caso você queira É tirar esse tapete aqui Olha Esse é muito opcional, tá, pessoal Você pode pegar aqui Mais blocos de quartos Cadê Aqui assim E colocar mais um armáriozinho Aqui assim Tá vendo, olha Vamos pegar aqui o botão Sei lá Aqui não vai dar pra colocar o botão Não tem problema Então vamos fazer assim Então deixar mais moderno A gente pode pegar o slab de quartos Isso, beleza E aqui a gente subiria o triple wire hook E aqui você pode colocar outro vaso Se você quiser E tal Decorativo mesmo Isso aqui é puramente decorativo Tá, pessoal Deixa eu colocar outro vaso aqui Só pra mostrar pra vocês a opção Eu gosto de dar a opção pra vocês Pra vocês fazerem o que acharem melhor Vou colocar outra flor aqui Tá Ih, tá chovendo lá fora, cara Mas sem problema não Tá, então isso aqui é outra opção Que vocês podem fazer Mas eu vou optar mesmo Por manter só o tapete Fazer uma sala Na nossa casa mais limpa Deixa eu voltar aqui Colocar o carpete aqui Nesse canto de cá A gente pode fazer uma pequena área de estoque Porque lembrando A nossa decoração, pessoal Também está pensando no survival Tá, então é uma casa pro survival Então é bom a gente ter estoque aqui também Beleza Isso aqui tá certo, beleza E um último detalhe que a gente pode pôr aqui Pode colocar aqui assim, olha Bem aqui A gente coloca uma crafting table no chão Só pra gente poder realmente também estar utilizando Novamente pensando nessa casa Como uma casa para o survival Vamos subir as escadas aqui Pensar numa pequena decoração aqui Para o segundo andar Novamente não vai ser uma decoração muito grande Porque a gente não tem muito espaço, né pessoal A gente pode aqui Puxar essa parede pra cá Tá E podemos fazer uma outra área de estoque Fazer assim Melhor, né Beleza Aqui Você pode fazer uma área de estoque Ou se quiser simular um banheiro Sei lá Você pode pôr aqui Simular uma privada aqui Deixa eu fazer isso com vocês aqui Uma privada moderna Bota aqui O slab de quartzo E A escada de quartzo Pernão E coloca uma trapdoor Assim Nem dá pra colocar Mas sei lá Você pode tentar simular um chuveiro O problema é que aqui é parede de vidro, né pessoal Então ele tá meio que tapando as possibilidades Então Eu acho que é melhor a gente usar aqui Como uma área de estoque também Pensando no survival Então Põe um baú aqui Aqui E aqui Beleza Temos aqui mais uma área de estoque Pra você colocar os seus itens Aqui a gente pode colocar uma cama Vamos lá Vamos pegar aqui Uma cama Perdão Aqui embaixo Assim Podemos colocar aqui Uma estantezinha De livros Decorativo também Vamos lá Aqui Vamos colocar aqui Uma tocha Pessoal Só pra iluminação mesmo Por cima aqui E um último detalhe Que a gente pode pegar aqui Olha Um item frame Fazer um mini quadro aqui Olha Coloca o item frame aqui E podemos colocar uma ferne Assim Meramente decorativo Podemos pegar um tapete aqui De duas cores Vamos manter o padrão ali Que a gente usou tons de cinza Então vamos pegar aqui O carpete Cinza claro Cinza escuro Coloca um aqui Coloca aqui É meramente decorativo mesmo Né pessoal Pequenos detalhes aí Pra gente deixar A decoração Mais interessante E por último A gente pode pegar aqui A cerca Você pega a cerca Da cor que você quiser Acho que eu vou pegar De burnt wood mesmo E coloca aqui assim Olha Só pra parecer que é uma proteção Do andar Assim Pra ninguém cair na escada Entendeu E aqui A gente pode quebrar Pode Pode quebrar E colocar uma escada invertida Pera aí Só um segundo Escada de carvalho Onde está você Aqui Porque aí Olha Deixa eu descer aqui Esse baú aqui de cima Também fica Funcional A gente consegue Abrir ele Mas É isso aí pessoal De todo A decoração é essa É uma decoração bem simples Se você quiser Você pode colocar Uma porta aqui Também Olha Cadê as portas Portas Opa Aqui em redstone Aqui olha Pode colocar uma porta Aqui se você quiser Tá É uma opção também E é isso aí pessoal No mais A decoração da casa É essa Não é uma decoração Muito complexa Porque como eu disse Não é uma casa Muito grande Então eu preferi Focar ela como Uma decoração Mais pro seu survival Mesmo Pra ela ser funcional No survival Beleza Então é isso mesmo pessoal Espero que vocês tenham gostado Não só da decoração interna Da casa Mas da casa em si Eu espero que vocês Façam essa decoração Aí No Minecraft Você Seja no survival Seja no criativo E é isso aí Se você curtiu Deixe o seu like O seu favorito Compartilhe esse vídeo Pra ajudar a divulgar o canal E você que não se inscreveu Meu brother Se inscreve aí no meu canal Pra não perder O vídeo aí Que eu tenho Beleza Muito obrigado pessoal Até a próxima Falows E fui Fui pessoal E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri